Olá pessoas, eu sou Aldo Borges e hoje nós vamos falar aqui sobre canais bolsonaristas silenciados, vídeos excluídos, que mais? Canais desmonetizados, né? E eu tô uns dois anos aqui no YouTube e eu estudo muito, né? Eu estudo muito, muito, muito. E uma coisa assim que me chamou muita atenção foi o meu vídeo que bombou, é 540 mil visualizações até o momento e o gráfico dele aponta que ele não ia ter fim, sabe? Não é uma coisa que vai aumentando, é uma coisa que direto assim, ó, pro alto, né? E do nada cai. É como se alguém tivesse apertado um botão, a princípio eu pensei assim, né? O YouTube tá me calando. Você quer me calar? É como se alguém tivesse apertado um botão pro meus vídeos não ser mais recomendado, ó, parou. E foi direto, entendeu? Só que, depois de uns dias analisando os dados, não foi isso que aconteceu. Pode ver pela data aqui, ó, dia 7 ao 17, né? Então aqui, ó, é o dia 12 mais ou menos, quando parou. E o que aconteceu foi que chegou o sábado, o sábado e o domingo. E segundo aqui, o YouTube disponibiliza tudo, quer ver, ó? Ó, esse aqui é o horário que as pessoas estão no YouTube, no meu canal aí, nesse vídeo que bombou, entendeu? Então, ó, domingo, segunda depois das 6 da tarde, ó, terça depois das 6 da tarde, quarta e quinta, bastante depois das 6 da tarde, ó. Sexta nem tanto e sábado um pouquinho depois das 6, mas domingo já menos, entendeu? E o que aconteceu ali foi justamente isso, que chegou o sábado. Só que não era um sábado qualquer, né? Eu acho que foi dia 15, não foi? Foi a Proclamação da República, teve feriado e o pessoal foi lá pras ruas fazer protesto. Então, ficando menos gente também no YouTube, né? E outra prova é que esse vídeo ainda continua, né? Todo dia ele tem ainda... deixa eu mostrar. São milhares de visualizações em tempo real ainda, né? Você pode dar um zoom, ó, vou deixar a tela inteira, pode dividir pelos últimos 60 minutos, só tem muita visualização. Então, esse vídeo não parou. Parece que ele parou, mas ele não parou. Ele continua circulando. Então, eu já tive vídeo aqui no canal que foi cortado mesmo ao alcance. Eu lembro, foi lá, Donald Trump fez um vídeo dizendo que acharam a cura, né? E aí, chegou a mil visualizações em um minuto, só... Chegou em... Rapidinho, só que aí parou. Chegou em mil e um, aí parou. Chegou em mil e dois e mil e três, mas daí não foi mais, entende? Então, assim, o YouTube percebe que tipo de conteúdo que não é adequado. Era uma coisa que não era adequada. Eu podia até, na época, ter perdido o meu canal por postar um negócio daquele. Mas o YouTube só fez o certo, cortou o alcance e não teve mais nenhuma, né? Esse vídeo aqui ainda continua. O vídeo continua. O que aconteceu aqui, né? Foi que chegou mesmo, acabou o final de semana e as pessoas voltaram a trabalhar. E todo o público que estava assistindo esse vídeo é tudo público da direita, né? Tudo trabalhadores mesmo, que trabalham de segunda, sexta, normal. Então, o vídeo bombou, mas logo depois já perdeu o alcance, mas ainda assim o YouTube... E tem outras pessoas, né? Em outros canais falando... Ah, me ajuda no Pix, porque o canal desmonetizou por falar de política. Mas não é bem assim, desmonetizar por falar de política. Por exemplo, eles falavam assim que o faz o L é que desmonetiza. Se botar faz o L, desmonetiza. Mas eu tenho um vídeo aqui que faz o L e está monetizado. Teve outros que não ficou monetizado, mas eu pedi para o YouTube analisar. Eles levam cinco, seis dias para analisar. Eu vou mostrar aqui, ó. Ó, o YouTube analisou e disse que está tudo certo, ó. Teve três vídeos aqui que eu pedi para revisar. É dois do faz o L, né? Que estava desmonetizado. A parte 3 e a parte 2. E mais o Alexandre de Moraes, lá, que foi xingado pelo povo, né? Então, ó, boa notícia. Depois de revisar manualmente seu vídeo, confirmamos que ele realmente é adequado. Então, aquele vídeo meu que estava desmonetizado, ó. O YouTube analisou e monetizou. Agora está rodando normal, né? Já o do Alexandre de Moraes, não, ó. Depois de revisar manualmente seu vídeo, confirmamos que ele não é adequado para os anunciantes. Ele vai continuar ali, blá, 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 mas não vai gerar receita. Por quê? Esse vídeo do Alexandre de Moraes sendo xingado, lá, ó. Tem muito palavrão, muito tumulto ali, pessoas tumultuando. Então, esse tipo de coisa não é comportamento adequado, né? Né? Gera conflito, um monte de coisa que não é adequado para os anunciantes. Então, o que acontece? Tem muita gente que pega vídeo aí, que recebe, né, no WhatsApp, por exemplo, e posta no YouTube. Isso é uma... ele replica. É um conteúdo que já tem vários canais, ele vai lá e replica. Ele faz mais um conteúdo daquilo. Isso não é... isso não é adequado para monetização, tá? Os conteúdos para monetização tem que ser adequado, tem que ser originais, entendeu? Tu não pode pegar um vídeo que já está lá num lugar e botar no teu canal, entendeu? Tu tem que fazer uma modificação. E não é botar um memezinho aqui e um memezinho ali e pronto, modificou. Não. Tu tem que fazer uma mudança significativa no teu conteúdo, entendeu? Então, muitos canais perdem a monetização por causa disso. Porque fico usando conteúdo reutilizado ou fico postando vídeos que incitam a violência, né, incitam o mau comportamento. E isso é uma das regras básicas do YouTube. Quando eu entrei no YouTube dois anos atrás, eu fui estudar essas regras da monetização, entendeu? Tu não pode filmar uma pessoa num carrinho de supermercado descendo a rua. Por quê? Porque isso tu incentiva a pessoa a fazer uma coisa não legal. Então, assim, é lógico que o YouTube são milhões de regras. Se tu for, né, cuidar de tudo, tem coisas que às vezes mal eu mesmo entendo, né? Como, por exemplo, esse vídeo do Alexandre de Moraes, xingado ali por todo mundo. Eu tirei todos os palavrões, né? Censurei. Eu tiro tudo, né? Se tiver alguma coisa, eu embaço a tela. Eu tomo todos os cuidados. E ainda assim, olha aqui, ó, meu vídeo desmonetizado. Agora, eu pego o mesmo vídeo, o mesmo vídeo que eu também recebi no WhatsApp, ele cru, entendeu? Os caras postam e tá monetizado dos outros canais. Eu fico indignado, eu penso como é que o cara, o do cara tá monetizado. E o meu que modifiquei o conteúdo, fiz um trabalho original, né? Fiz um conteúdo único, que só tem no meu canal. Não fiz uma cópia que tá lá e mil canal postou a mesma coisa. Fiz um conteúdo original e tá aqui, ó, desmonetizado. E os outros canais que não mudam nada, do jeito que recebeu no Zap Zap, posta no YouTube e tá monetizado. Eu fico indignado. Não entendo às vezes, mas eu sigo produzindo conteúdos originais, entendeu? É que nem aqui, ó, meu vídeo das ações em queda após as empresas fazer o L, né? Então, pô, isso é um conteúdo único, não é pegar vídeo que já tem no Zap Zap e postar no YouTube, entende? Então, teve um canal ali que eu vi ele falando, ajuda no Pix porque meu canal foi desmonetizado. Aí eu fui direto lá olhar os últimos vídeos dele. É isso. Pegou o vídeo do Alexandre de Moraes do Zap Zap, postou no YouTube. Pegou o vídeo do véi da van, ó. Fala do Bolsonaro. Claro, postou lá. Tudo posta lá, sem modificar, sem alterar o conteúdo, sem gerar um conteúdo original. E às vezes são vídeos que tem falas agressivas, que tem todas essas coisas que eu já disse anteriormente, tá? Então, o YouTube, ele não exclui um canal assim à toa, tá? Isso aí o cara geralmente, alguma coisa de errada ele faz. Ou fala da vacina, que não pode, né? Então, é só pra deixar registrado aqui, ó, como eu pedi pro YouTube analisar. Meu vídeo desmonetizado, né? Faz o L, parte 3. Porque tinha um pouquinho de sangue no rosto do cara, ele tinha acabado de ser assaltado, né? Aí faz o L, é, fez o L. Então, aquele pouquinho de sangue o YouTube desconsiderou, pensou que é melhor. Só que eu fui lá, embacei, entendeu? Mostrei uma imagem embaçada. E o YouTube foi lá, analisou manualmente, né? E viu que realmente não tinha problema nenhum. Era só um sanguinho na cara, não tinha violência nenhuma. O vídeo é completamente adequado pra monetização. Então, não tem nada de faz o L, ó. Não tem nada de, entendeu? É tudo permitido. O que não pode... Tem um vídeo que eu já gravei um ano e pouco atrás, bem quando eu comecei o canal, com todas as regras, basicamente, do que pode e principalmente o que não pode, né? Nas políticas de monetização do YouTube. Tem bastante visualização esse vídeo, que o pessoal pesquisa todo dia esse meu vídeo. E eu vou achar ele, vou deixar embaixo na descrição, pra vocês compartilhar esse vídeo aí, pra quem faz conteúdo, entendeu? Pra não achar que é assim, que tá caindo, só porque o cara fala do Bolsonaro. Não é bem assim, tem um monte de coisas. Pode falar. Eu tô falando aqui, mas amanhã mesmo meu canal pode cair, entendeu? São tantas regras aí, que a gente nem, né? Mas, enquanto estamos aqui, o canal foi feito pra ajudar as pessoas, né? Eu vou deixar embaixo na descrição o vídeo completo das regras, do que pode e que não pode no YouTube. Espero ter deixado claro aqui pra vocês. Não é muito fácil não produzir, quer dizer... Às vezes eu fico lá umas 10 horas, né? Cortando todas as palavras. Editando o vídeo todinho. Aí chega lá, é desmonetizado do mesmo jeito. Fazer o quê, né? Mas é isso aí. Seguimos trabalhando aí. Eu só queria deixar esse esclarecimento aí, né? Porque eu conheço bastante aí do algoritmo do YouTube. E eu tô vendo muita gente reclamar, mas... Sem razão, né? Sem razão. O pessoal não tá seguindo as diretrizes, né? Se tu tem um canal monetizado, tu tem que parar e ler as diretrizes de monetização. Leva uns dois dias pra ler tudo. É muita coisa. Agora a pergunta... Quantos desses canais que perderam a monetização ou perderam o canal, pararam pra ler um dia ou dois dias inteiro pra ler as políticas da comunidade, as diretrizes do YouTube e as diretrizes de monetização? Leva uns cinco dias pra ler isso tudo. É difícil. Aí o cara não para pra ler isso, né? Não cumpre as regras. E depois reclama, né? Que o canal isso e o canal aquilo. É bem complicado, né? Eu sigo aqui trabalhando. A gente não pode falar disso nem daquilo. É mesmo. É uma corda bamba, né? Tem que ficar ali, ó. Nem pra lá, nem pra cá. Se foi pra lá, escorregou. Se foi pra cá, escorregou também, né? E se vê nos próximos vídeos. Valeu!